E fala galera, beleza? Sou o Damas, tô aqui com vocês para mais um tutorial E se você é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, já deixa seu like E pessoal, hoje trazendo aqui para vocês uma super dica aí para você que usa o Instagram E não lembra aí como tá trocando a foto de perfil Ou simplesmente acabou esquecendo com as constantes atualizações do aplicativo Então nesse vídeo aqui você vai tá alterando aí sua foto de perfil de uma maneira bem fácil pessoal Então vamos lá Primeiro passo, você vai ter que ter instalado o aplicativo do Instagram Você vai entrar no aplicativo Já tem aí sua conta logada né pessoal Entrou aqui no aplicativo, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no canto inferior direito na sua foto de perfil Bom, selecionei Foto de perfil no canto inferior direito Vai abrir aqui meu perfil e vai ter minhas informações, meu nome, biografia, o site E tem a opção aqui, editar perfil nessa caixinha Bom, você vai clicar nela Cliquei E logo de cara já aparece aí a opção alterar foto de perfil Aí você clica nesse nome em azul Cliquei Vai aparecer o seguinte menu Que tem as opções de nova foto do perfil Você vai selecionar a foto da galeria Tem a opção de importar do Facebook Caso seu Instagram já seja vinculado ao Facebook Você pode importar de lá E tem a opção remover a foto de perfil Que vai deixar meu perfil do Instagram sem foto No caso eu vou selecionar aqui a opção nova foto de perfil Bom, selecionei Ele vai abrir a galeria Vou estar selecionando aqui essa foto como exemplo E agora é só você clicar na setinha no canto superior direito Você clica Ele vai aparecer essa opção aqui de efeito Você pode estar adicionando um efeito à sua foto Efeito preto e branco Entre outros efeitos Escolher o efeito desejado Ou escolher deixar sem nenhum efeito Você seleciona normal E clica em próximo Vai estar processando E vai aí atualizar a sua foto de perfil Pronto Minha foto de perfil foi atualizada Aí pessoal Essa é a dica que eu tinha para vocês Então aproveita e já se inscreve no canal Deixa o like Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau